Dança pra mim Dança pra mim Dança pra mim Com sua malícia Pra sempre vou te querer Vem minha linda minha delícia Pra sempre vou te querer Vem minha linda minha delícia Quando tu desce gostoso Com certeza geral olha E corta até o pescoço Pra ver como tu é gostosa Cabelo até a cintura Faz todo mundo virar Se tu ficar comigo Eu prometo te amar Te dou carinho, dou amor Farei sempre a canção Com uma caixa de sete chaves Eu guardo o seu coração Faço todo esforço do mundo Pra você ser toda minha Com certeza eu não sou rei Mas te farei uma rainha Dança pra mim Dança pra mim Com sua malícia Pra sempre vou te querer Vem minha linda minha delícia Dança pra mim Dança pra mim Com sua malícia Dança pra mim Com sua malícia Pra sempre vou te querer Vem minha linda minha delícia Pra sempre vou te querer Vem minha linda minha delícia Quando tu desce gostoso Com certeza geral olha E corta até o pescoço Pra ver como tu é gostosa Cabelo até a cintura Faz todo mundo virar E se tu ficar E se tu ficar comigo Eu prometo te amar Te dou carinho, dou amor Farei sempre a canção Com uma caixa de sete chaves Eu guardo seu coração Eu guardo seu coração Passo em todo esforço do mundo Pra você ser toda minha Com certeza eu não sou rei Mas te farei uma rainha Dança pra mim Com sua malícia Dança pra mim Com sua malícia Pra sempre vou te querer Vem minha linda minha delícia Pra sempre vou te querer Vem minha linda minha delícia Dança pra mim Com sua malícia Dança pra mim Com sua malícia Dança pra mim